sejam todos bem-vindos a este vídeo meus amigos eu sou Tanásio Afinda e esse é o canal de artes e cultura Afinda África no vídeo de hoje eu trago duas novidades para vós a primeira novidade o nosso natal das crianças que a festa anual que temos feito aqui no canal também este ano será possível realizar ou melhor já estamos afinar a máquina de modo que tudo dê acerto e a gente consiga fechar o ano com chave de ouro realizando esta festa e para você que talvez queira fazer parte dessa ação de graça eu vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição e nos comentários para você poder entrar em contato comigo e juntos também fazermos parte desta ação a segunda novidade o vídeo de hoje um vídeo também é de cultura é um vídeo tradicional como vocês sabem esse canal é um canal que não tem relação vai diretamente ao assunto então bora lá ao vídeo meus amigos e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.